Domingo, 26 de julho de 2020, ano do centenário de Celso Furtado, grande economista, grande cientista social paraibano, lá de Pombal, pertinho de Iraúna, onde eu nasci. Bom, aí, hoje cedo, quando eu abro o meu WhatsApp, tenho o WhatsApp de um querido amigo meu, que é o meu consultor jurídico secreto, porque ele não pode aparecer, porque faz parte de um colegiado muito exigente, que não permite que ele se revele em público, e me manda a seguinte notícia, tudo em letras capitais, Moro envolvido até o pescoço em falcatrua. E aí ele mandou o resto do e-mail, reproduzindo uma história absurda, sobre uma ligação fantasiosa, fantástica, do juiz Sérgio Moro com o FBI, com a CIA, com o imperialismo americano. Talvez isso explique a razão de Bolsonaro ter declarado a seguinte frase, se as pessoas soubessem o que aconteceu no Ministério da Justiça, cairiam enojadas. Muitos brasileiros ficaram chocados e tristes pela saída de Moro do Ministério. Não deveriam e tal, e tal, e tal. Aí o meu amigo me escreveu embaixo da reprodução dessa fake news. Olha a canalice. Este texto sórdido está entre os mais divulgados pelos bolsonaristas. Participo de um grupo onde o empresário bolsonarista colocou esse lixo. Protestei e ele retirou. Fui ver, é dos textos mais divulgados na mídia social. Só canalice. Quero lembrar que a esquerda usou a ONU. A ONU. Grandes líderes socialistas. Felipe Gonzalez, da Espanha, na casa de Celso Laffer, no dia em que a minha amiga Nelly da Pion passou para ele a Cátedra de História Latino-Americana da USP, recusou-se a conversar comigo a respeito da condenação e dos crimes de Lula. O Adolfo Pérez Esquivel, o prêmio Nobel, veio ao Brasil para visitar Lula, um argentino. O Glenn Greenwald tornou-se famoso nacionalmente com o seu site The Intercept Brasil tentando desmoralizar a Lava Jato e o Moro. Ninguém conseguiu abalar o prestígio do herói da justiça no Brasil. Agora, o gabinete do ódio está conseguindo isso mesmo, está mesmo conseguindo isso. Bom, só que o gabinete do ódio está sendo enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu mesmo critiquei muito esse decreto que abre um inquérito sobre fake news à época do seu surgimento, mas hoje eu vejo como a única saída para deter essa mentira constante, destruidora, e esse assassinato de reputações feitos pelo gabinete do ódio no Palácio do Planalto com dinheiro privado e público. Bom, a rede social, Facebook e o Twitter fecharam um total de 16 contas e 12 páginas de influenciadores bolsonaristas bloquearam. E o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse inquérito das fake news no Supremo, pediu a suspensão do bloqueio de perfis nas redes sociais. Aí aconteceu um fato extraordinário esta tardinha. Eu já tinha gravado o meu vídeo que está no ar desde ontem, quando o presidente Jair Bolsonaro entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, em pleno sábado à tardinha, pedindo a suspensão do bloqueio de perfis de bolsonaristas nas redes sociais. O sentido do bloqueio foi, segundo o Alexandre de Moraes, interromper discursos criminosos de ódio. Os apoiadores que foram banidos do Twitter e Facebook, na sexta 24, são vários, vários, 16 contas e 12 páginas, entre os quais os empresários, o político Roberto Jefferson, o delator do Mensalão, os empresários Luciano Ang e Otávio Facuri, a extremista Sara Giromini, os blogueiros Alain dos Santos, Bernardo Custer e Winston Lima, o humorista Reinaldo Bianchi, o militante Marcelo Stachim e o assessor Edson Pires Salomão, chefe do gabinete do deputado estadual de São Paulo, Douglas Garcia, sem partido. A ação direta de inconstitucionalidade movida pelo advogado-geral da União, o José Levi Melo do Amaral Júnior, tem a assinatura também do presidente da República, que assume claramente o fato de ele ser o condutor desse grupo que está sendo bloqueado. A assinatura dele era desnecessária, a ADIM certamente vai ser recusada, como todas as iniciativas contra essa ação, esse inquérito, já o foram no Supremo Tribunal Federal, mesmo estando ainda sob o plantão de recesso do presidente Dias Toffoli, que faz tudo o que o Lula quer e tudo o que o Bolsonaro quer. E o que o Lula e o Bolsonaro querem em comum é o Fernando Haddad e Jair Bolsonaro no segundo turno da eleição de 22, porque somente um poderá eleger o outro. Então, nós já temos agora a prova definitiva da conexão do presidente Jair Bolsonaro com o gabinete do ódio, que é chefiado por seu filho Carlos Bolsonaro, que apesar de ser vereador no Rio de Janeiro, não comparece, às sessões da Câmara Municipal, na ex-capital da República, para ficar lá do gabinete mandando nesses disparos distribuídos, ou por robôs ou por fanáticos que reproduzem tudo o que o padrinho manda. Padrinho no sentido mafioso, Godfather, da máfia da Sicília, principalmente lá em Nova York, Chicago, no começo do século XX. As plataformas cumpriram a determinação de dois meses atrás, depois de terem sido intimadas na quarta-feira 22, pelo próprio Alexandre, sob multa de pena. Entre os alvos estão esses que eu citei e eu quero dizer que já faz alguns dias que eu tenho recebido vários comentários nos meus vídeos aqui no YouTube, exigindo uma posição minha a respeito dessa decisão do Alexandre de Moraes e agora dessa reação do Bolsonaro e do advogado-geral da União, que tem dois vícios. Em primeiro lugar, teoricamente, esses youtubers, eles são financiados por dinheiro privado. Se for descoberto que isso realmente é crime, que é uma indústria de execução de reputações, isso já é criminoso. Agora, se houver dinheiro público no meio, então a coisa muda de figura e fica bastante piorada. E eu quero lembrar ainda, mais uma vez, que isso ganha um contorno muito complicado politicamente para o presidente da República porque ele assume pessoalmente uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal pedindo o enquadramento desses perfis, dessas redes sociais, que claramente insultam, caluniam, difamam, injuriam, principalmente o Supremo Tribunal Federal. Inclusive os jornais estão noticiando que esses youtubers, incluídos Roberto Jefferson e outros, eles já estão usando redes, perfis alternativos. Eu mesmo recebo muitos aqui, muitos me xingam, me insultam porque eu não tenho sido propriamente alguém que elogia a política do governo federal. Então nós temos um duplo crime aí. O Estado, a Advogacia Geral da União, agindo como defensora de propagadores de fake news, de mentiras como essa que eu acabei de ler para vocês a respeito do juiz Sérgio Moro, herói do combate à corrupção no Brasil, e também usando a Advocacia Geral da União, que não é uma Advocacia dos bolsonaristas ou do Bolsonaro, mas da União. A União inclui os poderes, legislativo, executivo e judiciário, e todos os seus órgãos. Não tem nada a ver com uma coisa pessoal. Não é uma novidade. A Dilma Rousseff, do PT, usou o Advogado Geral da União à época, o Zé Eduardo Martins Cardoso, como seu advogado de defesa no processo de impeachment. O Bolsonaro está exagerando nesse uso, desde os tempos do André Mendonça, que hoje é ministro da Justiça, e agora sobre o José Levi Amaral, que é casado com uma assessora do ministro Dilma Mendes, que é o relator do pedido do filho, do primogênito de Jair Bolsonaro, Flávio, que era deputado estadual da Lerge, e está sendo alvo de um inquérito bastante escandaloso lá na Assembleia Legislativa do Estado do Rio, de peculato, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. E o relator é o Dilma Mendes, o marido de cuja assessora é atualmente o Advogado Geral da União. Bom, antes de encerrar, eu quero falar mais duas coisas. Primeiro, eu queria chamar a atenção para a leitura de um artigo de minha colega Eliana Cantanhede, chamada Bobos são os Outros, que está na edição do Estadão, e que está repercutindo uma pesquisa de opinião pública que está muito antecipada, é muito cedo para isso, mas, de qualquer maneira, alerta para uma coisa muito importante. Hoje, se a eleição de 2022 fosse hoje, disputariam o segundo turno. Disparado na frente o presidente Jair Bolsonaro, e em segundo lugar, um pouco atrás, Sérgio Moro. O esforço enorme que o PT está fazendo, que a esquerda está fazendo, para que seja o Bolsonaro versus Haddad, porque o Lula não pode se candidatar, está se perdendo, assim como também o grande esforço que o Ciro Gomes faz para se manter à tona. E a Eliane faz um verdadeiro histórico da falsa dicotomia, da falsa disputa entre PT e PSDB, que resultou na união dos dois na cadeia, embora os tucanos ainda não tenham sido presos por causa da ação de Dias Toffoli, que também soltou os petistas. E a Eliane escreveu o seguinte, assim como Maduro sobrevive à destruição da Venezuela, Bolsonaro supera seus erros com a falta de adversários, com sustentação militar e da polícia e apoio popular dentro do limite. Continua sendo não só o mais forte, mas o único candidato na associação presidencial e faz uma pirueta entre a eleição e a reeleição, joga ao mar o discurso moralista, o PSL e os neófitos vindos do ambiente policial e jurídico e navega com o Centrão, os experientes e os espertos, parando de atacar Congresso e Supremo. Conclusão, o triste fim da polaridade PT versus PSDB, que elegeu o inacreditável Jair Bolsonaro em 2018, corre o risco de reeleger o absurdo Jair Bolsonaro em 2022. E ele continua dando um banho de marketing e estratégia eleitoral. Bobo. Bobos são os outros. O outro destaque que eu gostaria de fazer antes de encerrar esta gravação é a respeito do centenário de um dos maiores cientistas sociais da história do Brasil, o professor Celso Furtado. Celso Furtado nasceu em Pombal, no sertão da Paraíba, uma cidade que tem uma grande proximidade em relação ao Iraúna, a cidade onde eu nasci, uma proximidade geográfica e também uma proximidade espiritual. O pároco de Pombal, durante muito tempo, foi o padre Ariel, que era natural de Iraúna. Além do mais, a minha mulher, Isabel, é neta de Agil de Castro, um político importante que foi revolucionário na Revolução de 30 e que foi prefeito de várias cidades do interior da Paraíba e foi deputado, constituinte na Paraíba em 46, Agil de Castro. O Pombal, terra de Agil de Castro, é também a terra de Celso Furtado, que foi um grande nome das ciências econômicas e sociais, das ciências humanas em geral, não apenas no Brasil, mas no mundo. Ele tem um papel relevante, revelantíssimo nessa escola Cepalina, do Cepal, aqui na América Latina, que teve um grande predomínio nos governos, principalmente, nos governos de Getúlio, dos petebistas e dos esquerdistas que sucederam a Getúlio. O caso mais clássico é o do João Goulart. João Goulart, um estancieiro milionário lá do Rio Grande do Sul, aproximou-se de Getúlio Vargas quando Getúlio estava exilado na estância de Itu, lá em São Borja, no Rio Grande do Sul, e de lá saiu para ser ministro do trabalho no governo democrático do Getúlio. Depois foi vice-presidente na chapa de Juscelino Kubitschek, do PSD, como sempre comandando o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, e ascendeu a presidência da República com a renúncia do presidente com quem ele se elegeu. Na democracia de 1946, era possível eleger presidente e vice de partidos diferentes. O candidato do Juscelino, que fazia chapa com o João Goulart, era o Marechal Lott, mas o Marechal perdeu para o Jânio. Jânio Quadros, que foi o presidente eleito. Jânio Quadros, que era de um partido pequeno, chamado PTN, mas que mobilizou a opinião pública, principalmente na questão contra a corrupção, se elegeu presidente, mas não conseguiu eleger o vice dele. Primeiro era o Leandro Maciel, do Sergipe, que não emplacou, e depois o Milton Campos, um grande liberal de Minas, que também não emplacou. O João Goulart foi eleito vice, e o Jânio renunciou em 1961. Houve uma tentativa de gol militar em 1961, mas o Jânio voltou da China para assumir a presidência. E justamente nessa época do Jânio, Celso Furtado teve um grande destaque, tendo sido ministro do Planejamento e tendo criado a superintendência do desenvolvimento do Nordeste, a Sudênica. Estamos aqui lembrando a memória de um grande brasileiro, de um grande pombalense, conterrâneo de Agelo de Castro, Celso Furtado, e com isso eu me despeço de vocês, direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará com a ajuda aqui do Arthur. Um bisneto do Agelo. Bisneto do Agelo de Castro. Tchau, pessoal. Tchau.